Música Bem galera, chat novamente na área, a gente vem com a terceira partida Na segunda fase do Masters of Islands, entre os jogadores compatriotas do Vietnã A ACM contra Tyrant Batchi, no último game, uma invasão rápida de ACM, empatando a série galera, em 1x1 Terceira partida, numa melhor de 5 games, agora Unus vs o jogador Batchi de japoneses galera Agora então nós temos uma outra situação de gameplay galera, vamos conferir então o mapa do ACM Ele tem galera, os 2 golds aqui, então em posicionamento sem nenhum risco de barcos Tem uma pedra galera, que tá ali pra fora e essa pedra também está bem exposta Centro não está próximo galera, das encostas A questão de docas galera, não tem ideia onde ele vai largar as docas Ou nesse setor aqui, ou aqui pessoal Já o jogador Batchi, que joga de japoneses, tem as suas frutas nesse local aqui Ele deve fazer as docas galera, nesse setor aqui, que é o mais recomendado pra ele Tem esse gold galera, que tem acesso a barcos pra pegar ali E também esse gold galera, que dá acesso a barcos Tem então galera, um mapa um pouco pior aqui na minha opinião O jogador Batchi Número 2 do mundo atualmente Vamos galera então conferindo mais uma gameplay no Masters of Islands Campeonato que vai acontecendo atualmente entre os players Não temos favoritos É um campeonato diferenciado com o expertise mais equilibrado entre os jogadores participantes Galera, com um total de 450 dólares para o campeão Patrocinado sempre pela comunidade do Age of Empires 2 Vamos conferindo galera, micro aqui do jogador Que vai trazendo então ali o seu board A dica interessante é, se você conseguir preservar o HP do seu scout Você vai conseguir trazer os dois boards para o seu centro sem nenhum problema galera Aqui a gente vai conferindo então, agora, outra situação importante Vocês podem conferir porque que é importante o trabalho do scout em mapa de ilhas Além de buscar os boards, você vai trazer também os seus beers Bastante importante É um, praticamente galera, uma unidade importantíssima aqui no UP Agora ele vai ter uma caçada ali do seu segundo board Sem Loon, todo esse detalhe Sempre pessoal, sem Loon Ele vai trazer agora o segundo deer Para a gente conferir o nível de gameplay dessa galera aqui pessoal Para você ter frente de gameplay no mesmo nível Somente fazendo esse processo Então o segundo é três ou quatro views Que você vai deslocar ali para a coleta de carne galera E aqui ele vai trazendo mais um deer Por enquanto o pop 23 para o bate 22, agora 23 pessoal Para o jogador Deu-nos Aqui ele vai upando então agora a sua Loon E ele vai clicar galera então Para a era Feudal É toda uma técnica pop 24 galera Para os dois players que vão para a próxima era Quatro fichas A gente tem uma situação importante Que japoneses tem a sobra de madeira Na questão de lumbards mais baratos Mas em contrapartida a Unus não gasta com casinhas galera Então tem a liberdade de poder soltar barco à vontade As duas civilizações tem suas vantagens Nesse tipo de confronto E aqui a gente vai conferir então agora As ovelhas ali localizadas E a pesca galera do ACM está muito boa Vamos conferir galera No que foram as docas Aqui a gente conferiu Terceira doca Já saindo galera do jogador Tyrant Batche Ele vem então contra duas docas Tempo igual galera Já começa então aqui a saída Dos barcos do ACM O jogador que tem um ranking menor Que o seu adversário É um ranking galera de 2 mil Contra 2.3 Do jogador Batche Vamos aqui analisando 29 30 pop do Batche Contra uma pop menor galera É um nível muito difícil Forte Dos jogadores E aqui galera já começa então a briga Sempre com o objetivo de pegar Os fichos do adversário Que vai trazer O atraso para a era Castro no up E aqui a gente já pode conferir O objetivo Do Batche galera Buscar Os fichos do seu adversário Atrasar a parte comunica dele E aqui já começa a resposta As duas docas galera Estão prontas aqui uma da outra Unus geralmente vai buscar Vantagem depois A gente vai analisando aqui galera Que vai fazendo já Ali Um transporte galera O jogador de Unus Ele já tem Uma estratégia definida Uma situação importante É você ludibriar O seu adversário Que você está brigando No mar Mas não é o que acontece Ele está ali novamente Galera O ACM Vai novamente Para a invasão Galera Mais um game Ele vai Tentar ludibriar O seu adversário Com a possibilidade De brigar no mar Essa é uma sacada estratégica Dando aqui galera Então continuidade Vamos conferir aqui O jogador Vai pessoal Tentar uma invasão Na parte superior Direita Da ilha Do seu adversário Vem com Para fazer aqui galera Cavalos Vem pessoal Para tentar fazer A gente vai conferir Que é a invasão Quarteiro galera Sempre uma invasão Osada E funcional Vamos aqui conferindo O jogador ACM Gosta de fazer uma invasão Novamente aqui Ele está lidando Com torres Agora O bate Pessoal Está sofrendo aqui Para se defender Vamos aqui analisar Os seus arqueiros Só que ali Vai conseguir segurar Pessoal Vai fazendo aqui A micro ACM Ele é bom Na invasão Galera O ACM Ele fez a vitória Por invasão No primeiro game E agora Mais uma vez Ele tenta fazer A mesma estratégia Vai soltando o arque Ele vai fazer Galera Cross Ele deve fazer Também Na sequência Naturalmente CAs Galera E essa é a liberdade Que o Unus Proporciona Em mata-grilhas Vai fazendo aqui Uma boa micro Vai obrigando aqui Fazer o jogador Bate Fazer pessoal Skirmishers Ele fez ali Todo um aporte Na questão De localização Galera Passa Com 23 minutos Então Com uma invasão Forte Galera Aqui O ACM Focando Em uma estratégia De invasão Já começa A fazer Aqui Workshop Ele tem ali A liberdade De fazer Explos De fazer CA Inclusive De cavalos Ele pode Quebrar Tudo isso Aqui E encrencar Muito A vida Pessoal Do bate Muito Parecida Galera Como se fosse Fazendo Minharabia Invadindo A ilha Do seu Adversário Vamos aqui Galera Conferindo Vai soltando Aqui Army Vai soltando Galera Boa micro Essa jogada Que encrenca O adversário Pessoal A invasão De Uma Mangonel Quebrando A Mangonel Do seu Adversário Só que Aqui Agora A gente Vai ter Uma resposta Do bate Só Com uma Mangonel Galera Ele conseguiu Quebrar Duas Mangonel Do seu Adversário GG Jogando Muito Bem Galera O ACM Novamente Vencendo Mais uma Partida Por invasão Unos Contra Japoneses Virando A série Galera Para 2 a 1 Contra Seu Adversário Compatriota Do Vietnã Aqui Galera Mesmo Número De views Mais E aqui Para o ACM E mais Que os For iguais Galera Então É isso aí Caso Se você gostou do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Tchau Tchau